E eu que tô viajando na minha Kombi, rumo ao Alasca com o meu cachorro Olha só o que a gente encontrou Encontramos logo dunas de areias, cara Aqui no Rio de Janeiro, na região dos lagos, encontramos essas dunas aí, ó O Mike, ele acabou sumindo do nada, mano O Mike é foda, o Mike dá os rolezão dele, dá um chá de sumiço Que lugar lindo, rapaziada Essas dunas aí, de tempo em tempo, o vento faz elas mudarem de lugar De tanto eu chamar o Mike, o Mike apareceu Eu fiz uns amigos aqui no Rio de Janeiro Eles me chamaram pra passar o Reveillon com eles Me chamaram pra um acampamento Mas a minha Kombi atolou na trilha pro acampamento Tá ligado? Essa praia onde a gente acampou, rapaziada, é secreto Eu não posso nem falar onde fica, tá ligado? Senão o pessoal local aqui vai comer meu couro Olha só a barraquinha deles É logo um paraquedas, rapaziada É logo um paraquedas, é isso mesmo Eles acampou aqui, mano, há mais de 30 anos Ele e a família deles Então eu não queria divulgar o pico Pra não estragar o pico aqui deles, tá ligado? Eu vou fazer a parte 2 desse vídeo Desse acampamento aí, com fogueira Com a galera que chegou